Eita, que cocôzão gostoso, princesa! É bom! Ai, mamãe! Capixei, viu mamãe? Já abriu o olhinho, mamãe, abriu! Abriu mamãe, o olhinho, onde é que eu estou? Tô espertinha! Né, princesa? Tinha linda da casa! Eu sou uma gostosinha de papai e mamãe, princesinha deles! Ah, mamãe, observando as coisas, onde é que eu estou? Né, linda? Eu estou curiosa! Vamos pegar um vidudo... Vamos pegar esse umbidinho... A perna da cara! O negócio é selado, mãe! Cuidado! Cuidado! Tô louca mãe, tá pronto pra outra. Vamos dar um arrotão gostoso, dá um arrotinho pra papai e mamãe ficar feliz, oi, oi irmãozinho, hein princesa, papai, o que que é isso aqui papai, o que é isso, eu sou curioso, a parola linda da casa, tá vendo? Vou pegar aqui a caquinha, caprichada, eita que cheirinho de bolo, agora eu vou botar a mimi, eita que cheirinho de bolo, agora eu vou botar a mimi,